Saudações família BPV, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou Leonardo Campos e está começando mais uma edição do BPV News, que é oferecido pelo Curso de Formação de Técnico em Informática. Quer aprender desde o básico até as coisas mais complexas na informática, redes, servidores, aprender também sobre Linux e sobre Windows. Para saber mais sobre o curso, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom pessoal, o assunto hoje é bastante sério, peço a sua atenção. Peço também que você ajude compartilhando esse vídeo aqui para que essa informação venha a chegar a mais pessoas. Segundo pesquisadores, uma nova vulnerabilidade foi descoberta aí no sistema Android. O Android 10 está imune a essa vulnerabilidade. Ela está atingindo muito mais o Android 9 e o Android 8, as versões mais usadas. Segundo os pesquisadores, eles não fizeram os testes aí nas versões anteriores a estas. Então eles não souberam informar se tem essa vulnerabilidade no Android 7 para baixo. Mas no Android 8 e 9 tem sim essa vulnerabilidade, que é justamente na questão da função Bluetooth. É, através dessa função e através de conseguir endereço MAC da pessoa, um hacker pode enviar malware diretamente para o celular da pessoa. Então é bastante perigosa essa vulnerabilidade. Segundo a empresa, o que a pessoa deve fazer para se proteger é procurar aí as atualizações, atualização de segurança, né? E aí que mora o grande problema, né? Que a maioria das empresas aí, quando o aparelho vai ficando velho, né? O modelo do aparelho vai ficando velho, eles vão esquecendo de mandar atualizações, inclusive de segurança. Então você deve catar aí, deve procurar ver se já tem alguma atualização de segurança, porque se a empresa disponibilizou aí, né? Agora recentemente uma atualização de segurança, com certeza corrige essa falha. Agora, se não tem, se teu aparelho é mais antigo, já faz tempo que não, que você não recebe atualização de segurança, o que você deve fazer é evitar de usar o Bluetooth, né? Usar só quando realmente você precisar ali, aí você usa, mas depois deixa ele desativado. Tem pessoas que deixam o Bluetooth direto ligado. Não, desativa, se você precisar usar com uma certa urgência, aí você ativa, usa e depois desativa de novo. Isso aí é o que a gente pode dar como dica aqui de segurança para você que de repente tem um aparelho mais velho e não está recebendo mais atualizações. Mas deixa aqui embaixo nos comentários se você já recebeu atualização de segurança, né? Nesse mês agora de fevereiro, se você já recebeu, se você não recebeu, qual era o teu aparelho, né? Se você também que não recebeu, qual aparelho que você está, bota um modelo aí que vai ajudar, né? Cada informação que vocês passam também aqui nos comentários ajuda aí a outras pessoas. Então eu conto com a tua ajuda. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço. Estou deixando esses vídeos aqui para você fazer maratona BPV, faz que vale muito a pena. esses vídeos estão muito bons, hein? Então vai fundo. E como de costume, nos encontramos aí no próximo vídeo.